Música Boa tarde, meu nome é Patrícia e eu acho que projetos como esse, como o Tênis na Lagoa, são muito importantes para que possam possibilitar aos jovens e às crianças em situação de vulnerabilidade social, de desenvolverem não só a parte motora, educacional, mas também valores éticos como respeito, aprender a conviver com as diferenças, a lidar com as adversidades, enfim. Eu espero que esse projeto se perpetue aí por mais, pelo menos, 17 anos. Olá, eu sou a professora Cátia Souza, coordenadora do Departamento de Religião da Escola OLM, Nossa Senhora da Misericórdia em Botafogo. Eu gostaria muito de deixar uma mensagem para o projeto Tênis na Lagoa, no sentido de continuar mudando vidas, continuar trazendo esperança para crianças que têm tanto talento, para crianças que precisam de tanto, crianças que precisam, que precisam ter a mesma oportunidade que outras crianças têm. E assim, eu acho que exatamente esse é o fundamento do projeto. Então, que a nossa parceria, que a nossa amizade, o projeto Tênis na Lagoa e o OLM, possa, nossa, durar, possa ser eterna. Possa ser eterna. Eu considero um diferencial desse projeto é a dedicação do Alexandre, da Paula e de todos os profissionais que participam e se envolvem diariamente, voluntariamente, com esses jovens, com essas crianças. Que esse projeto ainda possa transformar a vida de tantas pessoas, como transformou a minha, como transformou a vida de muitos alunos nossos. Um beijo grande!